Ela está no elenco do filme O Tempo e o Vento, a adaptação para o cinema do clássico do escritor gaúcho Érico Veríssimo. A gente está aqui com a gente, a Marjorie Chano. Bem-vinda. Obrigada. Estamos até combinandinho hoje. Nós estamos. De jeans, né? Ela faz parte do meu time. Você não, galera. Esquece isso. Ô Marjorie, você já esteve na pré-estreia, eu vi você em Curitiba, na sua terra. Já estivemos em São Paulo, no Rio. Fizemos aqui e já fomos para Curitiba. E já estiveram também em Porto Alegre, acho. E como é que foi? Você vê na telha grande, né? Ali na sala de cinema com as outras pessoas, vendo a sua Bibiana. É impactante, é marcante, assim. Realmente, não só pelo cinema, por estar no cinema, por estar me vendo dentro daquele ambiente tão clássico, né? E esperado, acho, dentro da carreira de atriz, dos atores, dos artistas, enfim. Mas participando de uma obra tão relevante dentro da nossa história também, né? Eu vi as cenas, algumas cenas que já me mandaram do filme, porque aqui no Rio estreia agora dia 27, né? A fotografia linda do Jaimão Jardim. Tá até nervoso, né? E vocês filmaram em Bagé, no Rio Grande do Sul, né? Nós filmamos em algumas cidades, filmamos Bagé, Pelotas, e o fotógrafo, o Beato é, Afonso Beato, ele é um mestre, né? Ele é um gênio que também pintou esse filme junto com o Jaim. O Jaim já tem um olhar bastante estético, assim, bastante... E o roteiro também ajuda, porque ele é... ele conta essa saga, né? De mais ou menos 150 anos. Então, o roteiro, ele é muito... ele é fragmentado em fotos, assim, em retratos da fase de cada geração ali. Então, é lindo, tá realmente muito bonito. Estamos vendo ali algumas cenas desse filme, que acaba falando da própria formação, né? Do Rio Grande do Sul, e você disse que você já teve uns vizinhos gaúchos que acabaram, de alguma forma, te inspirando, né, Marge? Tive, tive. Na verdade, eles me trouxeram uma familiaridade, né? Com essa cultura, com o chimarrão, enfim, o sotaque, aquela musicalidade. Isso tudo... isso tudo já era familiar a mim, assim. E você gostou de estar no Rio Grande do Sul? Deu pra apreender essa cultura, essa vivência, lá durante as gravações do filme? A gente ficou bem... bem sitiado, assim, né? A gente ficou no... na cidade cenográfica. Ele montou uma cidade cenográfica no... no meio de um... de um terreno gigante, assim. Santa Fé nasceu ali, meio uns pampas. Nasceu ali e ficou, né? Eles mantiveram ali como... um memorial, digamos assim, pra cidade. Mas, é... eu fui muito... rapidamente, assim, eu ia, filmava e já voltava, porque eu já tava fazendo as leituras de lado a lado. Então, eu não pude ficar lá durante o processo inteiro. Você faz mil e cinquenta coisas ao mesmo tempo, não é interessante isso? Mil e cinquenta e duas, é. Ela lança CD, ela faz filme... E, às vezes, algumas delas acabam batendo no mesmo período. Às vezes, geralmente dá pra administrar, mas, às vezes, elas... elas se chocam. Vamos ver aqui a pergunta, as perguntas dos nossos internautas. Tem a Juliana dizendo... Marjorie, sou gaúcho, sou uma gaúcha que mora no Rio de Janeiro. E queria saber, vamos ter a oportunidade de ver a Bibiana com aquele sotaque típico? Ou, realmente, o trabalho foi mais em cima da expressão do olhar? Aproveito pra deixar um enorme beijo e dizer que amo muito seu trabalho. É uma honra vê-la num texto do Veríssimo, que conta a história do meu povo. O Jaime optou por não fazer nenhum tipo de sotaque, não caracterizar, não marcar muito. Até porque ele dizia que esse sotaque que a gente ouve hoje, do gaúcho, não era o sotaque de antigamente. Pois é. Era uma cidade ainda com muita... onde ainda estava muito presente os sotaques estrangeiros, né? De pessoas de outros países. Era muita mistura, né? Muito mistura. A família da Bibiana, por exemplo, é de São Paulo, é do interior de São Paulo, se não me engano. Então, ele optou por não firmar um sotaque, um sotaque gaúcho. Feio, né? O Tiago Lacerda, a gente olha assim, tadinho, né? Tão feio, coitadinho. Vamos ver aqui a Maria Leandra Silva perguntando. Queria saber como foi contracenar com o Tiago Lacerda e se foi difícil gravar as cenas de amor do filme. Não, acho que a maior dificuldade estava no roteiro mesmo. Na estrutura do roteiro, onde, como eu te falei, eram retratos, né? Momentos muito significativos, assim, na fase. Era um momento de mudança, um momento ápice disso, um momento em que ela está tendo filho, um momento em que ela se apaixona, um momento em que o filho morre. Então, eram realmente cenas muito pequenas e de momentos muito intensos, assim. Então, a dificuldade era justamente estar absolutamente presente já naquele lugar. Em cada fase, né? É. Em cada uma daquelas fases. Exato. E é chato dividir o mesmo papel com a Fernanda Montenegro. Vocês trocaram figurinha ou não? A gente fez uns dois encontros, nós três, né? Somos três bibianas em cada fase. E a Fernanda sempre foi muito disponível, a Janaína também muito aberta. Mas o nosso interesse era mais em ouvir a ideia e o ponto de vista de cada bibiana em sua respectiva fase e absorver de uma maneira subjetiva uma unidade entre elas, sabe? Porque a gente queria respeitar as diferenças que o amadurecimento promove na gente, né? Então, cada bibiana de sua fase tinha lá o seu universo, a sua importância, sabe? Vamos ver uma cena do tempo e o vento. Tô louca pra ver esse filme, gente. Eu te esperei todas as noites nesses últimos meses. Eu quero ver se um cavalo passava e eu tinha certeza que era tu. Voltando pra mim. Oh, minha prenda. Tu e o Bolívar nunca saíam do meu pensamento. Nunca. É o seu segundo filme, Marjorie? É. É o segundo. O primeiro foi uma participação que eu fiz no Malu de bicicleta. No Malu de bicicleta. Do Flávio Tambelini e agora a Bibiana. O papel, né? É. É bem legal. Tem mais perguntas aqui pra você. Vamos ver aqui. O Álvaro Braga. Boa tarde, Maria. Sou fã do programa. Obrigada. Parabéns. Vocês viram que o Marcelo Balbo chegou atrasado? Materializei. É. Eu senti você. Eu achei bonito o teletransporte. Achei legal. Foi legal. Te amo. Só aqui que a gente tem teletransporte. De repente, do nada, o sofá se ocupa. Daqui a pouco o Flávio Canto se materializa. Pois é. É muito interessante isso, gente. Só aqui no estúdio. Álvaro Braga. Pergunta a Marjorie qual o sentimento dela em participar do filme O Tempo e o Vento depois da minissérie maravilhosa que a Globo exibiu. Ela estudou a série pra compor a personagem, mas ela tinha, sei lá, dois aninhos, três aninhos de idade. Você chegou a rever alguma coisa? Não, eu não assisti. Eu quis não assistir, na verdade. Eu tinha receio de, de repente, acabar idealizando alguma coisa. Eu queria estar bem neutra pra poder começar um processo, assim. Eu lembro muito dessa série, gente. Eu lembro demais. Foi muito lisa. Vocês lembram? Lembro. Do Tempo e o Vento? Ai, a coisa mais linda do mundo. Tarsísio Meira, Glória Pires. A Mariana Mamet quer saber se a Marjorie leu o livro do Eric Veríssimo pra compor essa personagem ou ficou mais no roteiro. Eu li o livro na escola, quando eu era mais nova. Depois o Jaime me apresentou o roteiro e assim que a gente fechou esse trabalho junto, eu reli o livro, já focando mais na Bibiana. E o livro tem, o roteiro tem bastante conteúdo, mas o livro, então, tem muita coisa ali, muito material pra me utilizar pra composição da Bibiana. A composição foi de muitos elementos subjetivos também, através de pintura, eu utilizei de pintura, de música, de exercícios, assim. Eu trabalho com a Helena Varvá, que já há alguns anos, ela é minha professora, enfim, a gente faz um processo de formação continuada e ela esteve comigo nesse processo com a Bibiana também. E o livro em si também tinha muitos elementos pra compor, pra agregar na composição.